Ora viva minha gente, bem-vindos ao Não Jogamos Xadrez e estamos a passar o Magica 2. Já estou a começar a perceber mais ou menos como é que as coisas se fazem neste jogo. A última vez já correu bastante melhor, o último episódio. E agora podemos prosseguir com morrer contra estes carangajolas que andam para aqui a meter nojo. Não, mas por exemplo, vamos fazer aqui um escudo super forte. O que eu fiz? Matei-me. Foi isso que eu fiz. Escudo, pedra, tira-vida e fogo. E se eu puser isto em mim próprio eu fico com um escudo mega fixe. Não? Talvez. Vamos já fazer aqui um destes para tirar a água. Muito bem, aquele senhor está a fazer todo o nosso trabalho por nós. E vai morrer. Não! Achava que eu ponti ia aguentar mais tempo. Como é? Não. Aqui. Aqui. E... Assopra. Não? Como é que se assopra? Não. Aqui. Com os lenders. Boa. Não é isso que eu quero. Tenho que explicar como é que eu faço o sprayzinho. Ok. Não. Não é isso que eu quero. O que eu quero é isto. Não é isso. E aí, agora é isso que eu faço. Ai, fogo, 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 não vi. Não, eu estou a tapa na terra! L2, pera, L2 ir para o lado, o que é que faz? Eu não percebo para que é que servem aquelas coisas. Eu gostava de conseguir fazer spray das coisas, mas eu não consigo. Ah, o que é que temos aqui? Não é isso. Também não é o menu de share da Playstation. Oi, o que é que eu fiz? Uh, é assim, ok, já sei. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. É só utilizar o analog, que burro que eu sou também. Tchuuu, tchuuu. Apalece, criatura de anemónio. Ok, vamos congelar o chão à nossa frente, para podermos passar. Assim é mais fácil, pois. Porque assim, posso simplesmente fazer isto. Não me gostas de fogo, pois não, minha besta. Não me gostas de fogo, pois não, minha besta. Pumba. Cura-te. Faz a ti próprio. E... Laser demoníaco. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E... Ah. Ah... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vou morrer ou vou? Vou. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Toma. Ok. Agora. Vamos fazer aqui uma combinação de muníaca. Coisas que eles não vão gostar. Ok. Isto. Ah, caí. Achava que me aguentava ali. Coisa, coisa, coisa. É? Estou a falar pelo nariz. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Está a pedir por uma espadeirada. Toma. Toma. E agora? Ah, ué. E agora? Boss fight. Estás a perder vida porquê? Estás a perder vida? Ah. Ok. Fogo. Fogo faz-te mal. Fogo faz-te mal. Ok. Eita, que nem se quer que eu quero ouvir. Fogo faz-te mal, então. Toma. Não é isso. Não é isso. Não. Cura-te. Estou a curar o coranguejo. Ok. Sou um nabo. Estou a curar o coranguejo. O que eu estou a fazer? Fica-me ou morri. Ah, vai lá. Saúde. Sai. Não percebo agora. Não estou a fazer até menos porquê. Ok. Toma. Hum. Sim. Cura-te E Fazer agora aqui um Kachunga Não, não, claramente não Já sei porque é que não estou a fazer bem as coisas Porque o fogo, se eu estiver molhado Vou arranjar problemas Com a minha pessoa Sai, sai Antes que morras Vamos lá, vamos lá Agora, se é preciso fazer Death Ray Claro que o Death Ray não faz nada Porque eu sou uma besta quadrada Sai daqui Sai daqui Ai, o caraças Isso, vá, vá, vá Morreu Finalmente A ver que não E agora é para aqui? Não? Não Para onde é que é agora? Ah, agora tenho de ir para ali Portanto precisamos de Freeze, mufaca Claro que eu também Freezei, mas Não irei a sobrepósito Vamos passar o lago gelado Onde é que vamos agora dar? Olha ali os beberolas Ali todos ali Ah, vamos beber até que aí para o lado Vimos Vimos Ah, vou-me embora com o outro Ah, anda cá animal E acho que chegámos ao final deste episódio Foi um episódio mais de boss Del outro boss fight Mas foi o episódio que corre bem Porque conseguiu juntar o boss, não é? E espero que tenham gostado Portanto, se gostaram Façam um gosto Partilhem Subscrevam Façam o que entender O vídeo é vosso E vejo-vos no próximo episódio Até já Tchau